Então isto está tudo mamado, não é? Tudo foder. Cabe na cabeça de alguém agredir a cabeça do Bas Dost. Esta malta tem noção que a cabeça do Bas Dost é o maior ativo do Sporting. Como é que é possível? Bas Dost, um exemplar cidadão de um país com um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, vem para aqui apanhar na boca de grunhos? O gajo deve estar a pensar, pô, ok, vim agora para aqui para os distritais da Colômbia. Está tudo louco. Quem é que agora vai querer jogar em Portugal? Hã? Quem é que vai dizer não? Sim senhor, Portugal é o local mais seguro para eu alavancar a minha carreira. Só se tivermos bons olhares na faixa de Gaza. Se eu fosse jogador do Sporting, neste momento estaria a entrar numa enorme depressão. Antes os jogadores vinham para Portugal para dar os saltos. Agora querem saltar da ponte. E agredir o Jesus, agredir o JJ. Para já é assim, se isto fosse sem armas, o JJ destruiu-os, enquanto desembrulhava uma buba à luz de mirtilo, ok? Para além disso, agredir JJ com cinto, com cinto, vocês têm noção do ofensivo que isto é? Um gajo que adora andar de fato de treino, ser molestado com um acessório de roupa formal. Escândalo. Tudo isto ao mesmo tempo em que surgem indícios fortes de corrupção, não é? André Geraldo desprezo. Epá, é assim, para um gajo extremamente parecido com o Miss Sardine, em termos de crime, eu só imaginaria a mandar caralhadas em público. Vamos corromper os jogadores para jogarem mal, não é? Os profissionais mais admirados do nosso país, não é? Os futebolistas. Pagos para fazerem mal o seu trabalho. Imaginem o que era eu ser pago para contar anedotas aqui, não é? Sabem porquê que uma loira fica feliz quando acaba um puzzle a seis meses? Inacreditável. Pá, e corrupção no handball é absurdo. No handball? Quer dizer, o que é que vem a seguir? Tráfico de influências no pádel? Árbitros de cor-fobol aliciados com putas? Idosos subornados para fazer renúncia no campeonato sueca do Jardim da Estrela? Até que ponto é importante ganhar em desportos que só são vistos pelos familiares dos praticantes? Pelo meu ex-professor de Educação Física, Soutor Moraes? E pelo Olivier Boramitchi da Eurosport? Descabido. Tá, mas no futebol, segundo se sabe, o alegado corruptor, não é? O intermediário, recebia por cada jogador que conseguisse corromper 500€. Meu, 500 pau! Quer dizer, até há pouco tempo a corrupção permitia à malta comprar casas em Paris. Agora nem chega para alugar um quarto interior no Almirante Rei. Imaginem equipas com 20 vezes o orçamento de outras terem de comprar os jogadores destas últimas para jogarem mal, para perderem. Propósito. Se gastam dinheiro nisso, para que é que compram os jogadores? Se é assim tão fácil, para que é ter um plantel? Mais vale jogar com 11 paulinhos. Joga-se com 11 paulinhos ali. 11 paulinhos entrou em campo, fica mais barato e poupa dinheiro. E assim podem usar para, não sei, imaginem, construir a porra de uma porta na porra do centro de treinos para não entrarem malfeitores para bater os funcionários. Ou não? Hã? Se isto se confirmar, tudo se põe em causa. Tudo se põe em causa. Ah, mas isto não é o futebol. É. Sempre que já não é desporto. Pelo menos em Portugal. Ali o português é mais desequilibrado do que o Kanye West. Os dirigentes desportivos têm menos sensatez do que o imperador Nero. Este futebol está a infantilizar a população. Por causa do futebol, há mais jovens portugueses a abandonar grupos de WhatsApp do que a casa dos pais. Somos crianças. Há pessoas inteligentes, supostamente com provas dadas na sua área, não é? Pessoas respeitadas. Que quando o assunto é futebol, têm caída mesmo. A falta de respeito banalizou-se. Vão ver na semana passada, quando o Pedro Guerra se levantou para ir bater no pina. Eu achei normal. Não achei que fosse... Ah, isso aqui é nada. É a cena deles. As brincadeirinhas deles. Está banalizado. Desculpa-se o indesculpável. Ah, isto só acaba quando um adepto morrer. Já morreu. Ah, isto só acaba quando intervenientes do desporto foram agredidos violentamente. Já foram. Vários. Vários foram agredidos. Não vai acabar. Agora, a sério. Quem apoia o Bruno Carvalho, depois disto tudo, tem um problema de negação que faria corar a Fernanda Câncio. Mas a verdade é que não vamos ser hipócritas. Qualquer um dos presidentes dos três grandes tem ar de que gostaria muito de ter vivido a vida toda na Sicília. Quem é que tem capacidade para entrar neste mundo nojento do futebol português se não tiver duas ou três costelas de mafio? Porquê que eu continuo a ver? Porquê que eu continuo a dar dinheiro a isto? Porquê? Não sei. É um vício. Isto não me faz bem. Porquê que eu tenho de viver num país em que agressões, discurso de ódio, processões, incitar a violência é banal, mas não se pode fazer piadas com clubes porque feras de subjetibilidade. Porquê? Quem és? Quem és, Portugal? Já se passou tudo. Já vimos tudo. Eu depois desta semana acredito em tudo. Se me disserem que a Águia Vitória anda a corromper pombos com pão de mafo para cagarem na cabeça a luz e dia do Nuno Saraje, eu acredito. Acredito piamente. O que eu sugiro agora é que paremos um ano. Para um ano. O campeonato para um ano. Os clubes paravam. Metíamos os diretores de comunicação numa jangada ali para a Patagónia. Cedia-se os estádios às famílias. A malta ia lá fazer uma peladinha, grelhar umas entomeadas. E estava feito. Paravam a... Que é para esta malta perceber. Não é? Para esta malta perceber. Agora o som arrebentou. Fechar.